Todos aqui quem fala é o Anael Cairós e hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente, dedicado aos meus alunos do ensino médio, que frequentemente me vêm fazendo certas perguntas que eu acho importante trazer o ponto de vista da ciência política, da ciência social, da filosofia política, enfim, o ponto de vista do saber qualificado, da qual a escola é a instituição que é responsável por repassar esse conhecimento à sociedade. Então, são perguntas simples que para a maioria de vocês aqui que me acompanham talvez sejam até irrelevantes, mas que para grande parte da população não é ainda e é importante que a voz dos professores se faça ouvir. As três perguntas são, a primeira, se está havendo censura no Brasil, a segunda, se o Lula é comunista e a terceira, se o comunismo é possível e desejável. Que é o seguinte, presta atenção, tá? É o seguinte, o que eu vou falar aqui é o conhecimento da ciência política, da filosofia política e das ciências sociais. Então, não é necessariamente o que você observa no seu dia a dia, entende? Não é o que você aprendeu da internet, não é o que você aprendeu do WhatsApp, não é o que você aprendeu do que as pessoas disseram. Então, o conhecimento que eu vou colocar aqui não é fundado nesse domínio da mera opinião, é o conhecimento da ciência. E a ciência, ela não é a opinião dos cientistas. A ciência, ela nasce do trabalho humano, do amplo debate, ou seja, de uma ampla pesquisa e comparação e discussão. Então, a ciência nasce dessa comunicação humana, entendeu? Desse diálogo humano, desse trabalho em conjunto, não é a opinião individual dos cientistas. Então, eu não vou estar falando aqui coisa que necessariamente vocês enxergam no dia a dia, porque eu enxergo no meu dia a dia o sol girando ao meu redor. Mas aí vem a ciência e me diz que é a Terra que gira ao redor do sol. Então, o conhecimento científico, ele tem essa coisa de frustrar o senso comum. Tanto a ciência como a filosofia, eles superam o senso comum, eles frustram o senso comum. Por quê? Porque é um conhecimento qualificado, traçado a partir de um amplo debate, não simplesmente o que a gente observa ou o que a gente ouve falar. Então, o que eu vou dizer aqui é a construção conceitual e científica desses conceitos, tá bom? Então, o que eu vou dizer aqui é a construção conceitual e científica do sol.